Uma confusão entre duas mulheres terminou com uma delas agredida com um golpe de faca. Olha lá, olha lá. Gente do céu, será que corta a Lamanê? Deus é, mas... O caso foi registrado no bairro de São Paulo. O bairro de São Paulo também, de novo? Teve um homicídio no bairro de São Paulo? Nossa, Deus. Segundo a polícia militar, um idoso que ficou irritado com a situação, aparentemente com sintomas de embriaguez, e portando uma faca, ele agrediu uma das mulheres. Ah, tá. Tava uma confusão lá, ele não gostou. O sargento Aldo Souza é que tava na ocorrência. Você que vai explicar essa confusão aí? Houve uma confusão, uma briga e discussão entre duas mulheres. Elas têm um relacionamento. E um senhor, ele resolveu interferir na briga delas. Em dado momento, ele ficou nervoso e se apossou de uma faca, que ele utiliza para os trabalhos dele, e desferiu três facadas na mulher aí, mas sem escola a risco. Não é conhecida a guarnição, já é um senhor mais idoso. Ele parece que havia feito uso de bebida alcoólica e se irritou com a situação que ele presenciou. Então, vamos lá.